Música Olá rapazes, tudo tranquilo com vocês Bom, agora é suquinho de laranja, pão na chapa Eu acho que há mais de 3 anos que eu não fazia isso Acho que antes da última vez que eu vim pro Brasil Acho que eu deve ter feito isso E bora experimentar uma coisa nova De muito tempo né Fio de laranja com pão na chapa É isso ai Bom, sabe o que eu tô fazendo agora? Eu vim no SUS com meu pai Que meu pai tá fazendo tratamento de câncer E eu vim com ele hoje no SUS Pra ver como que é Diferente Esse é outro lado do Brasil Música E ai pai que que o SUS te deu? Suquinho de malacordar é duas bolachinhas Pra não ficar sempre que estamos vazios Pai, o que você tem a dizer do SUS? Olha, eu tô sendo bem tratado É bom? É bom demais, pra mim tá sendo bom demais O seu hospital ai é ótimo, os médicos são bons Ó, meu pai tá fazendo um tratamento de câncer Qual o câncer que você tá pai mesmo? Leucemia Leucemia E ele tá fazendo um tratamento inteiro no SUS E pra ser sincero Sempre você falou coisa boa Desde o inicio né pai? Sempre O único problema que meu pai diz é a espera É muito grande A gente ficou o que? Uma hora e meia esperando ai né Uma hora e meia, mas é óbvio Porque tem muita, muita gente que precisa Mas meu pai tá sendo bem tratado ai ó Com certeza Muito bem tratado Dá pra reclamar? Não dá pra reclamar É, mas muito bom O SUS é bom Pelo menos tá sendo pro meu pai Bom, uma coisa que eu reparei aqui no Brasil Muito Desde a última vez que eu vim pro Brasil São duas coisas Uma Aparentemente a cidade tá mais suja Vejo muito mais sujeira na cidade E a outra Ou três coisas Muita coisa Muita empresa fechou Eu acho que tem muita Muita casa abandonada Que eu acho que devia ser Algum tipo de empresa Como por exemplo essa aqui ó Tô passando por mais uma Não sei se dá pra ver Ali ó E muita pichação Muita, muita Acho que não tem uma rua que eu passei Que eu não vi pichação Que nem eu vou mostrar pra vocês agora ali ó Tem um carro na minha frente mas Tem ó Ó no negócio da Do telefone ali ó Pichado E aí tem um prédiozinho ali ó Pichado Tem o prédio que eu acabei de mostrar também Pichado Deixa eu abrir aqui Abre, abre, abre Então uma coisa que eu reparei em São Paulo Que é muita, muita pichação Mas outra coisa que eu reparei também Que eu não sei se é bom ou se é ruim Que é Agora tem muito radar Então tá todo mundo falando que é uma fábrica de multas Mas também diminuiu os acidentes Então é difícil você pensar Tá, diminuiu acidentes Mas virou uma fábrica de multas Então quer dizer que o governo fez isso pra poder Ganhar mais dinheiro Ou fez isso pra poder diminuir acidente? Que que você acha pai? Pra diminuir acidente ou pra fazer dinheiro? Os acidentes diminuíram com certeza Mas que é fábrica de multa aqui ó Complicado Complicado Mas que realmente a cidade tá muito mais suja Visualmente Tá mais suja Isso é uma coisa que eu reparei bem Bom, jogo do Brasil contra a Sérvia hoje Vou fazer mais aquele videozinho aqui Mais uma parte deste belo filme aqui do Brasil Tô com o meu irmão ali atrás Vai Brasil! E aí estamos indo encontrar a Paula Que é a mulher do meu irmão Vamos ver se o Brasil ganha pelo menos esse joguinho aí Jogar bonito, vamo lá! Eu sou muito gostoso Jogar bonito Compensamento Vem lá! Então, essa rua aqui, eu lembro dessa rua, desde que eu morava aqui no Brasil, eu não acredito que teve um trânsito. Léo, já viu trânsito nessa rua? Nunca. Então, a galera saiu mais cedo pra poder assistir o jogo, então. Todo mundo na rua com os carros deles, então agora estamos ferrados, estamos no trânsito. Tem que achar um lugar pra comer e achar um lugar pra assistir o jogo agora. E ver se o Brasil ganha, pelo menos, né? Nossa! Tomara, adeus! É isso aí, Brasil pras cabeças. Bom, voltamos aqui pro bairro da Saúde e paramos no Rua da Merda. Meu irmão falou que é Rua da Merda porque os cachorros vem tudo cagar aqui e as paredes aqui são tudo pichadas. Galera, todas as paredes aqui, toda rua que você vai tem parede pichada, olha isso. Caraca, tô impressionado com isso. Loucura! Tchau! 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 Tchau!